Peregrinando pelas montanhas, dentro dos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluias, sigo cantando, dando louvores, indo para os céus. Vão-me cercando, raios benditos, passos avante, para a mansão. Mais e mais perto, mestre seguindo, dando os louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluias, sigo cantando, dando louvores, indo para os céus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluias, sigo cantando, dando louvores, indo para os céus.